Vamos para o terceiro vídeo sobre as leis naturais universais. Se você ainda não assistiu, seria interessante assistir o vídeo número 1 e o 2 antes deste. Mas fique à vontade para fazer como achar melhor. Vamos dar seguimento com a sexta lei natural universal. É a lei do retorno, compensação. Aquilo que você oferece com dádiva, você acaba por receber mais. Aquilo que você faz para os outros, cedo ou tarde, vai retornar para você, de alguma forma. Quanto mais amor você oferecer aos outros, mais você vai receber em retorno. Esta lei é a lei de causa e efeito e aplicada às bênçãos e abundância que são fornecidos por nós. Os efeitos visíveis de nossas ações nos são dadas em amizades, bênçãos, presentes, heranças, dinheiro e bens materiais diversos. Você precisa doar-se para que essa energia de doação, que pode ser em qualquer tipo, de doação, transforme as vibrações negativas em positivas. Ao doar seu tempo, amor, dinheiro, conhecimento. Enfim, ao doar-se aos outros, você movimenta a sua energia e assim atrai a prosperidade. Existem pessoas que, ao longo da sua jornada, vão impondo barreiras e limites aos seus desejos, mas não importa o tamanho dos seus sonhos, o universo não enxerga limites. Aquilo com que você sonha é o que vai se realizar, independente de ser algo muito pequeno ou imensamente grande. Atualmente, saber escolher o que realmente se quer é uma dádiva, pois o mundo material nos distrai o tempo todo e é difícil resistir a todo o apelo publicitário que nos distanciam de nossas ideias e desejos originais, que são a nossa conexão com a fonte de energia. Mas a partir de uma boa reflexão sobre quem você realmente é e onde você deseja chegar, fica mais fácil criar uma meta. Sétima lei É a lei da atração. Esta lei demonstra como criamos as coisas, eventos e pessoas que entram em nossas vidas. Tudo o que pensamos, que sentimos, que falamos e fazemos produzem energias que, por sua vez, atraem energias semelhantes. Energias negativas atraem energias negativas, e energias positivas atraem energias positivas. Se você vibra numa frequência baixa como apatia, tristeza, medo ou ódio, você atrai coisas, acontecimentos e pessoas negativas. Se você vibra numa frequência elevada como amor, alegria ou paz, você atrai coisas, acontecimentos e pessoas positivas, podendo afetar o ambiente em que vive e influenciar as pessoas ao seu redor. Você atrai o que você é e no que você se concentrar. Se você é negativo, você assume experiências de negatividade. Se você está amando, você assume e experimenta o amor. Você pode atrair para si apenas as qualidades que você possui. Então, se você quer paz e harmonia em sua vida, você deve tornar-se uma pessoa pacífica e harmoniosa. O universo quer para você aquilo que você quer para si mesmo. Ele respeita a sua consciência. Você atrai aquilo que você transmite. O universo te retorna aquilo que você coloca o seu foco, a sua atenção, suas palavras, seus sentimentos, sua energia. Ele não analisa se é bom ou ruim. Ele simplesmente respeita o seu foco, seu livre arbítrio, sua escolha e lhe retorna. E isso é maravilhoso quando se está ciente do que está acontecendo. Oitava lei. É a lei da transmutação de energia perpétua. Esta lei afirma que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas. Vibrações mais elevadas consumem e transformam as mais baixas. Assim, cada um de nós pode mudar as energias em nossas vidas através da compreensão das leis universais e aplicar os princípios de tal forma a efetuar a mudança. Nona lei. É a lei da relatividade. Esta lei afirma que cada pessoa irá receber uma série de problemas, contrastes, para o propósito de fortalecer a sua luz interior. Devemos considerar cada um destes contrastes a ser um desafio e permanecer conectados ao nosso coração quando proceder para resolver os problemas. Esta lei também nos ensina a comparar os nossos problemas com os problemas dos outros e colocar tudo em sua devida perspectiva. Não importa o quão ruim percebemos ser a nossa situação, há sempre alguém que está em pior situação. Tudo é relativo. Décima lei. É a lei da polaridade. Esta lei indica que tudo é contínuo e tudo tem um oposto. Nesta dimensão em que vivemos, tudo é dual. Os opostos são idênticos, em sua natureza, mas diferentes em grau. Todos os paradoxos são reconciliáveis. Tudo tem sua polaridade positivo e negativo, feminino e masculino, luz e trevas. É necessário viver no equilíbrio entre os polos. Você pode suprimir e transformar pensamentos indesejáveis, concentrando-se no polo oposto. É a lei das vibrações mentais. Com um treino podemos conseguir. Décima primeira lei. É a lei do gênero. Esta lei indica que tudo tem seu princípio feminino, yin, e masculino, yang, e que estes são a base para toda a criação. Devemos equilibrar as energias masculina e feminina dentro de nós ou a nós mesmos para nos tornarmos verdadeiros co-criadores. Décima segunda. É a lei da gestação do ritmo. Esta lei declara que tudo vibra e se move em certos ritmos. Esses ritmos estabelecem estações, ciclos, fases de desenvolvimento e padrões. Cada ciclo reflete a regularidade do universo. Mestres sabem como superar partes negativas de um ciclo por nunca criar expectativas demais nem permitir que as coisas negativas penetrem a sua consciência. Não é por acaso que são mestres, não é mesmo? Por hoje é só nos próximos vídeos continuaremos a falar sobre as sub-leis naturais universais. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube te avisar quando o vídeo novo estiver disponível. Gratidão.